Vinícius Noventation Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o Noventista Agora mais um vídeo de unboxing E vambora Unboxear Eu vou começar por um pacote chinês Vamos lá Isso que é vídeo direto né Já sai abrindo logo sem enrolação Vamos ver o que chegou aqui da espina Vamos ver Olha só, o chinês ele gosta de embrulhar bem Quando ele quer né Quando quer embrulhar ele embrulha bem Porque também eles gostam de enviar muito sem caixa né Manda só no plástico bolha no saquinho Sem caixa Então vamos Rápido aqui Abrir Memore não E olha só Você que assiste todos os vídeos do canal Quase todos Você deve estar falando eu já vi esse unboxing Você não viu Você não viu Eu já mostrei Eu já mostrei esse macaco aqui ó Macaco aquele brinquedo tradicional Japonês né Antigo né Já mostrei antes Mas ele não tinha funcionado galera Aqui está o outro ó Aqui está o outro ó Ele não tinha funcionado Ele é um brinquedo eletrônico né Ele tem que bater o prato E aí eu consegui que o chinês me estornasse uma parte do valor E eu ficar com ele ruim mesmo né Aí eu comprei mais um Vamos torcer pra dessa vez funcionar hein Será que agora funciona? Será ó A pilha está aqui Vou fazer o teste no final Depois que abrir as outras caixas Só pra você ficar curioso Então vambora Olha só Vou abrir uma caixa Do Elvis Elvis enviou uma caixa pra mim Ele é de Diadema São Paulo Elvis Vambora É só o artista que manda a coisa pra mim hein Tem umas caixas que eu quero abrir Só que eu vou fazer um vídeo só das caixas que ele mandou pra mim São duas caixas grandes Olha o spoiler E quem mandou pra mim foi Elton Não sei se esse vídeo do Elton vai sair antes Vai sair depois desse Porque eu não lanço tudo na ordem de gravação Às vezes eu Um vídeo que eu gravei depois eu lanço antes Aí é o Elton Né? Referência aí Me lembra aí Elton John né Falta um John também John Lennon Paul Paul McCartney Essa galera Vamos ver Vamos ver o que o Elvis mandou pra mim Vamos ver Vamos ver Elvis quer me dar trabalho hein Pra abrir essa caixa Vamos lá Vamos lá Aí Ó Se nem qual é o lado de abrir essa caixa aqui Ah é assim Tá Ó Aqui já tá praticamente aberto Elvis eu tô curioso hein Tá deixando o público do canal noventista muito curioso Essa caixa tá difícil de abrir Agora foi Que isso que o Elvis mandou pra mim Caraca tô com medo Um negócio sinistro aqui Olha Olha Tem um mamão aqui galera Um mamão Ai Tem mais uma coisa aqui Ih Olha 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 só Ai 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 Pera ai Tem um preço Tem um preço Tem um preço aqui Hehe Ó Homem-aranha Essa versão ai com aranha no peito Lacrado E muitos outros itens nessa mesma caixa Vambora Vambora Quais são esses muitos outros itens que estão nessa mesma caixa Estão aqui ó Ó Tem um homem fera Nossa eu nunca vi um homem fera tão ruim Ele fala pra quê? Oi Eu sou homem fera Eu sou homem Nossa esse aqui vai Esse é pra fazer uma restauração da boa Ou uma customização né Ou uma customização Mas vou deixar ali da melhor maneira possível Até um Shurato também Tem alguns Samurai Wars piratinhas peladinhos O Hector Mais um aqui que é uma mistura né Tem a cabeça daquele Que é o verde Tá com o corpo do laranja Corpo do Tristão Cabeça do outro lado E eles Engraçado esses bootlegs aqui Nunca tinha visto assim Porque Eles tem uns braços que não tem articulação aqui no meio nem na mão E pernas né E é um meio borracha O material Não é o mesmo material aqui do meio aqui né Aqui é durinho O resto é tudo molinho Olha aí Diferentes esses Shurato Ou é o da GlassLite Ou é o bootleg da GlassLite Que é muito igual Que fizeram na China Pegaram o da GlassLite Piratearam na China E vendendo no Brasil Doideira Tem um Goku Gokuzinho Gokuzinho E olha só esse aqui Primeira vez que eu mostro aqui no canal Que foi praticamente um brinde né Porque olha como é que ele tá né É o Yano Ó Bem sujinho Ó Bem sujinho Ele é um boneco Um brinquedo interativo né Todo inteligente Futurista Aí tem que botar 3 pilhas Eu não sei se ele funciona Posso deixar no final também junto com o macaco Ele tá bem sujo Tem que lavar ele Colar isso aqui né Dá um jeito aqui Não sei como Vou ver depois E ele tá sem a perna Que era o que era a tampa da pilha Era a perna dele né Ele tá Um Yano exótico Paraolímpico Aí galera Tem mais duas caixas aqui Tem mais duas caixas aqui Eu quero sei lá Por que Sei lá por que Mas eu quero abrir essa aqui Que é do Diego Guarulhos São Paulo Uma caixa também Dificinha de abrir mas As coisas ficam difíceis quando a gente fala que são difíceis né Olha É só meter bronca Tem que abrir Não é nada difícil Cara que muda de opinião rápido hein Contraditório Não Olha É fácil galera Não tem nada É difícil nesse mundo Caramba 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 É maluco E eu só É só querer É só querer Eita caramba 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 Os caras mandam umas caixas Vou tentar por aqui Acho que por aqui vai Estou sentindo Por aqui vai Vou te falar que é fácil Viu Abre pelo fundo ó Aqui está descolado O outro lado está colado Além da fita com cola Aqui está só na fita Olha Papel 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 Olha Ah o bichinho do rio Olha aí Filme do O que acontece no Brasil né História aí Bonitão Grande Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Sacolas Vou tirar as sacolas Vamos abrir Ih é muita coisa Caramba Muita coisa Muita coisa Ai Olha Caramba Vamos lá Vamos lá Vamos que é fácil Estou te falando Um Isso aqui é uma academia galera Isso aqui Vou ficar musculoso depois desse ambasso O noventista marombeiro Olha Vamos lá Muita coisinha de fashion food Coisa que eu não tenho né Isso aqui eu tenho muito Tem aqui muitas coisas Eu vou mostrar de perto depois no final né Porque ficar mostrando um por um aqui Agora vão ficar a vida toda É muita coisinha Olha o Spiral the Dragon Esse é legal Esse é legal Aí aqui são as coisas Não fast food né Olha Olha essa versão miniatura dos bonecos Força Mística dos Power Rangers Eu quando eu comprei o lote eu tava achando que esses bonecos eram os grandes né Que os originais que eu conheço eles são grandes Agora que eu tô vendo Que são pequenos Mas é interessante né Interessante Que eu não sabia que existia piratinha deles pequenos Eu achava que eram os originais de grandes Eu até falei Pô Tá barato esse lote Que coisa Será que eu vou receber mesmo Aí chegou Só que eles são os piratinhas Pô Não sabia Olha o Hulk Aqui Aqui tem Batman Uma terra verde Um monte de herói Batmanzinho Flash Superman Legal Aqueles brinquedos Antigos Esse é original galera Esse eu gostei de ver 96 Robinzinho Tem o Homem de Ferro Falta na Mã Um Batman Um Batman Outro Batman Tem uns Minions aqui Um Trio Capitão América Outro Minion E Tem umas peças aleatórias aqui Um pedaço de um Hulk Então é isso aí Como diz o seu Jorge É isso aí E vamos aí Última caixa do Henrique Caxias do Sul Rio Grande do Sul E vambora Henrique É coisa boa Que eu compro sempre com ele Sempre assim As melhores coisas Geralmente Um unboxing assim Com várias caixas São as dele Então O melhor tá pro final Já tô vendo aqui Começando a ver E o que eu tô falando É verdade Olha só Esse ET De pijaminha Ó Antigo Ó Acredito que seja antigo Tá cheirosinho Hum Que cheirinho bom Caraca Será que é de fábrica Que ele já vinha Perfumado Tá com um cheirinho Muito bom Se combina com ele Um perfuminho leve Perfuminho Eu não gosto de perfume Então Não tá aquele perfume Que incomoda Um cheirinho Levinho Ó Muito bonitinho Esse ET Tô arrancando Umas sujeirinhas Tão agarradas nele Pronto Tá limpinho Só tô acabando de tirar Umas coisinhas Mas tá limpinho Vou até deixar ali longe Do Yano Que Yano tá imundo Porque se ele tá de limpo O Yano tá de sujo Ó Outro ET Esse aqui é o da Grow Né Precisando de restauração Esse aqui talvez Eu vou fazer uma tinta Um marromzinho Devo pintar inteiro É Porque ele tá todo Um negócio Que eu acho que não é sujeira não Acho que é uma Coisa Que não sai Vou ver Eu acho que é coisa que não sai Se não sair Eu vou pintar ele todo E fazer o dedo Que tá faltando aqui Aí vambora Festival das sacolas Ó Deixa eu tirar aqui Ó Uma sacola ali Outra sacola E outra Aí acaba galera Pronto Vamos ver Vamos ver o que tem Aqui é muita coisa boa aqui Eu já tô vendo As melhores coisas Aqui é um saquinho Com muita coisa pequenininha Né Olha aí Olha aí Que legal Vou pegar uns bonequinhos aqui Que tem uns miniaturis Bonecos miniaturis galera Deixa eu ver Chegando aqui E aqui Fora esses bonequinhos Que eu tô tirando É tudo acessório É tudo acessório De bonecos do Rambo Aqui dentro É tudo arminha galera Vou pegar um pouquinho assim Pra vocês verem É tudo acessório Aí Aqui são os bonequinhos Ó Tem um monte de Dragon Ball miniatur antigo Ó Fazer um lotezinho Fazer um lotezinho Ó Eu acho que é antigo Se não for Tem jeito né Tem cara E aqui Tem uns rangers Daqueles Que vinham Da tombola né Tem dois E uns ninjazinhos Aqui Ninjinhas Miniatura Aqui Um nome de ferro bonito Ó Ele é original Hasbro 2011 Bonitão Muito bonito E aqui Muitos bonecos Do Rambo Ó Não só Rambo Mas aqui ó Nomad Gripper Serpentino Faltando o resto do braço Dragão branco Ó O foco É aqui É galera Que vem aqui Vai lá Dragão branco Tem um amigo do Rambo Tem esse Acho que é da Neca Deixa eu ver O Rambo também é da Neca Esse aqui Desejado O Rambo da Neca Aí Ó Mais outros aqui O próprio Rambo Ó a comparação O Rambo Antigo Sem camisa E o da Neca Também sem camisa Com os arranhados Mesmo os arranhados No peito Ó Vou jogar o foco aqui ó A diferença de um Rambo pro outro Que o Rambo mesmo Ele tinha um cabelo compridinho né Aqui ó Como é que é o da Glacelite O cabelo dele até que não é Ele é meio curto né Engraçado que eu olhava a cara desse boneco E falava Pô eles fizeram a cara dele Também feita Mas aí tu olha esse aqui Aí tu fala Ih não sei não hein Que esse aqui tá Não sei Sei lá qual que tá mais fiel galera Agora Fiquei confuso Aí tem outro sem camisa aqui Mais um E falando em Rambo Olha esse aqui Esse SOS Comandos aqui Que eles fabricaram o Rambo né Eles criaram o Rambo SOS Comandos E aí sem autorização Deu ruim Eles começaram a fabricar ali louro Ele com barba Com bigode Cabelo Esse aqui é o Rambo ó Outro Rambo SOS Comandos Esse aqui é um boneco antigo Interessante pra quem gosta da história As curiosidades dos brinquedos Aqui um boneco do mentor Que é He-Man né Só pra ter alguma coisa de He-Man no unboxing Mais dois aqui ó O Troutman Esse ele tem a cara do ator mesmo Esse é bem feito Porque os outros eles são baseados no desenho E esse aqui Só ele É baseado no ator Ou praticamente só ele Aí Aqui outros itens Muita coisa boa aqui ainda ó Eu vou ter que virar logo tudo de uma vez Muito brinquedo Olha só Olha só Olha só De heróis E outras coisas nostálgicas Os anos 90 Olha só o rato de Marte galera Esquadrão Marte Ah tem mais Rambo aqui ó Esses aqui são Miniaturas né Engraçados Engraçados Olha a cara desse Rambo Ele tem cara de bebê galera Parece um bebezinho Mamãe Que curioso Olha os três aí galera Caramba bizarro Esse Rambo pequeno eu nunca tinha pegado ainda Tem um Homem-Aranha muito bem feito Ah tinha que ser original Olha Boa Esse aqui eu Gostei desse Homem-Aranha Ele é um boneco de qualidade Esse aqui eu não conheço Capitão América Aqui é um boneco da Toy Bee Esse eu já tive desse aqui Pra vender Já vendi Minha loja né Vendi na minha loja Que é online Não é loja física tá Que o link tá na descrição Aí tem Esse bicho Olha só Venom Venom azul Outro Homem-Aranha Olha a Tocha Humana Seria Tocha Humana Era pra puxar aqui e fazer alguma coisa Mas não tá fazendo nada Isso aqui Lembra daquele Daquele negócio Daquele Aquele filme que tem uns Aquele É aquele Olha só Olha só o Duende Macabro Galera Com a capinha Esse é o piratinha Da Toy Bees Eu tive na infância Exatamente esse Que eles não pintavam as costas Infelizmente tá um trincadinho Aqui ó Até soltou Já tava colado Tô vendo que tem uma colinha aqui Soltou né Eles não pintavam as costas Eu acho que eu vou passar Uma tintazinha laranja aqui Vou pintar E aqui o roxo né Ah eu queria falar Guardiões da galáxia né Isso aqui não é Lex Luthor Super Paus Isso aqui deixa eu ver Tá sem um ataque né Tem uns que tem que apertar os braços E mexer as pernas E esse aqui Não é a perna que aperta Ou é alguma coisa Vê com esse botãozinho aqui Ih galera Agora eu não sei Acho que era pra assinar a perna Ela tá mexendo um pouquinho Ah é ataque que esse aqui dá Ele faz assim Sei lá Agora eu tô meio Sem saber Tem esse aqui que eu não sei o que que é É isso galera E agora A pergunta que não quer calar Será que o macaco vai funcionar dessa vez? E o Yano Outro boneco aí Pra testar Será que funciona? Ai 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 Vamos ver se esses bichos funcionam Ah são 3 pilhas só Eu peguei 4 Uma Eu testei as pilhas Eu tenho um medidor de carga de pilha né Eu vejo se ela tá bem com carga boa né Olha Ele já tá aqui no legado Já tava né Vamos ver se ele fala alguma coisa Ah Início O alto falante dele tá ameaçando querer funcionar Dá um barulhinho Mas eu acho que ele tá ruim galera Também do jeito que ele tá Era difícil acreditar que ele ia tá bom né Tá no legado É só pra exposição Opa Olha eu me enganando aqui Ele falou um oi aqui Vocês estão de prova Que eu me enganei Ele tá funcionando mas não muito né Oi 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 Ai Ai que que eu faço Piano não sei o que lá Eu não sei usar ele Desejo Tem um botão aqui desejo Sim e não Ih ele mexeu Ele mexeu a boca É que eu não sei usar ele né Como é que faz Ah ele funciona mais ou menos Deixa eu ver Pausa Início Pausa Não sei mexer nele Eu vou desligar Vou ligar Início Ih Olha Mexe os olhos Olhos Caramba Que legal Só fala isso né E ai Bom Funcionou Não sei se funcionou totalmente Eu não sei como é que faz Pra usar ele Agora Vamos ver esse aqui Vamos ver se hoje Vamos dar sorte Que o Iana já tava desistindo né O outro desse macaco que eu encomendei Tava sem esse adesivo aqui Esse aqui ele vem com o elastiquinho na mão Papelzinho aqui embaixo Vamos ver Tá com um jeito de Parece que vai funcionar né Então adesivo aqui dentro que indica a posição das pilhas As pilhas são essas enormes E agora o espetáculo pra gente fechar mesmo o vídeo de maneira bem vitoriosa né Vamos ver Vamos ver Que é o primeiro que eu encomendei e não funcionou Será que esse macaco dessa vez vai funcionar? Tá no off Nossa é agora hein Será que é outro que não funciona galera? Tem que fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Pô de novo Aí tá no on Eu vi que Eu vi um vídeo mostrando ele funcionando né Que era só ligar E ali já fazia Já batia o prato E quando apertava aqui Que ele tem um botão na cabeça Ele abria a boca Tô tendo que abrir manualmente E aí ele abria e ficava botando o olho pra fora né Acho que é mais um que não tá funcionando galera Acho que eu só dou azar com esse macaco E galera segunda tentativa comprando o macaco Que não funciona O Yano deu um susto mas funcionou Tô vendo aqui conferindo Tô botando o sentido certo Vou até inverter Vou pegar essa que tava aqui E botar pra cá Mas no sentido que tá indicando aqui Negativo pra cá Positivo pra cá Pilhas testadas no medidor Tá aqui no ligado Apertar aqui E nada galera Segunda vez Que não funciona o macaco Infelizmente Não foi dessa vez tão bem Então galera Nem sempre o final é feliz né Mais uma vez O macaco não funciona Mas Fora isso foi um unboxing Nostálgico de outra maneira Tem muita coisa Muita coisa E vou mostrar agora Dentro do possível Tudo de novo Olha só De uma maneira Que vocês vejam De perto Dentro do possível Da melhor maneira Que der Só não dá pra arrumar Tudo bonitinho Porque eu tenho muitos outros Unboxes aqui pra já Gravar em seguida né Eu escolhi essas caixas Pra abrir agora Mas tem muitas outras Que eu já vou começar a gravar aqui Logo depois dessa Então foram esses itens Tem coisa muito boa Tem coisa muito ruim Tem coisa mais ou menos Olha só que bonitinha Essa Pedrita aqui ó Ó Muito bonitinha Esse boneco do Rambo Tem muita coisinha aqui Um monte de coisa ó Chicorita Ó Charlie Brown Coisas do Mario Que bonitinho Esse Yoshi com a linguinha galera Poxa Olha Nossa Mundo de bonecos né Dava pra ser um bom nome de canal Se não existe ainda podem criar aí Quem quiser usar o nome canal O mundo de bonecos Mas você tem que ter um mundo de bonecos assim Pra mostrar Que nem o Noventista Mostra Então galera Valeu Até o próximo vídeo Visite a minha loja Que o link tá na descrição Vendo bonecos nostálgicos E dou desconto de 10% Se você falar direto comigo Lá no Instagram O Noventista Então valeu E até o próximo vídeo Entre no link na descrição E aí você vai na parte da pesquisa Marque sua mantinha O Noventista E pesquise pelo que você quer